E aí pessoal, tô aqui pra falar desse filme que é o Presságio de um Crime de 2015, que traz aí um spoiler na capa, ele tá presente aí na HBO Max, mas em tese assim ele fica um pouco disfarçado esse spoiler desse ator que tá nesse filme, porque eu até achei que depois que apareceu o Jim Morgan lá, que é estranho porque ele não tá no elenco do Google, isso é muito estranho, porque ele tá no filme, e tanto que eu achei assim, ué, como assim, né? Mas, enfim, o... esqueci o primeiro nome dele, mas é o Jim Morgan, aquele lá do The Walking Dead e tal, o Negan, ele tá nesse filme e ele é um detetive junto com a Catherine, eles vão tentar desvendar um assassino aí que tá matando várias pessoas, e é claro que o Anthony Hopkins, que tá ali na capa do filme, vai ter uma participação muito importante nessa investigação, né? Então a gente vê ali que o Anthony Hopkins é como se fosse um vidente, e ao mesmo tempo ele é um médico, assim, então ele é um vidente bem diferente, né? Porque a medicina normalmente não acredita nisso, assim, quem é médico, ciência, religião e essas coisas, né? E aí tem essa Catherine, que ela é uma agente, é uma psicóloga forense, assim, e tal, mas ela é agente também, e ela é super cética, então ela dá umas cutucadas ali no John, que é o Anthony Hopkins, né? Enfim, mas eles precisam, então, né, ver essa situação aí, e precisam fazer com que o Anthony Hopkins queira participar, porque aconteceu uma coisa que fez ele sair dessa zona aí de investigação e tal. Então é um filme bom, mas eu não achei grandes emoções que nem eu pensei que poderia ter, sabe? Mas vale a pena, e tem na HBO. E aí